Salve rapaziada, tamo aí hoje pra um novo formato aí da TV Alviverde, né, que eu resolvi aqui fazer pra vocês Eu vou fazer um react aí dos bastidores, né, do Palmeiras e Atlético Mineiro, né, que a TV Palmeiras postou Um trechinho no YouTube e o resto você encontra lá no Facebook Watch, né Tá lá no Facebook e eu cortei algumas partes aqui, então o completo você só encontra lá Eu só selecionei alguma imagem ou outra pra gente falar um pouco, né, tá bem legal esses bastidores Então você que não assistiu depois de acabar aqui o vídeo, você vai lá assistir completo, beleza? Pra dar essa força também pro Palmeiras E não esquece de deixar seu like e ativar o sino também pra ajudar o canal aí, beleza? E também comentar o que você acha desse tipo de vídeo, né, desse react aí Vamos lá, vamos ver? Coloquei essa tela assim pra gente colocar a imagem aqui dos batidores aqui do lado E a gente vai comentando junto, fazendo esse react aí, bora? Vamos lá Aí, ó, começou aí com os jogadores aí, acho que dessa parte aí andam mais no hotel, né Ou antes de sair, ou até lá em Minas, já antes de sair pro jogo, né Que aí tem uma pré-eleição do Abel e depois eles vão sair pro jogo Aqui e agora, tá entendido? Bom com Deus, bom com a vossa qualidade Tenho a certeza absoluta que no final vamos ser felizes, caralho Ok, família? É, podem falar o que quiser do Abel, mas o cara é foda mesmo, né Mais um ano com a possibilidade de libertadores, pô Vamos deixar tudo dentro de campo, pô Tudo, 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 só isso que eu peço a vocês E façam só os de seu benefício, entreguem tudo dentro de campo Mas juntos, unidos, com família, com sacrifício E show em futebol, cara, mais um vez, obrigado, senhor, por esta oportunidade Que isto é futebol, é para isto que trabalhamos durante o ano inteiro Para ter esta oportunidade, vá-nos escutar desta oportunidade É, rapaziada, quem não gosta do Felipe Melo, rapaziada? O cara é monstro também, né Nas preeleções aí, o Felipe Melo é foda demais, rapaziada E o Abel não tem nem palavras para a preeleção dele também, né Felipe Melo puxando a galera aí, né, para o aquecimento O aquecimento do campo Estou muito acostumado já, como era bom jogar com torcida, né Independente se é a favor ou contra Futebol é assim, né, futebol é paixão, né Quando você entra em campo e... Para mim, pelo menos... Quando nós somos vaiados e... Chegamento do torcedor, isso é um combustível a mais, né É, fazia tempo que o Palmeiras não jogava com torcida, né E fomos jogar contra A gente estava com saudade disso, né Jogar com torcida, a gente estava até comentando, né A gente chegou ali no estádio de... Estava com saudade até disso, né De ser xingado Todos que vieram aqui gritaram e fizeram uma festa... Saudade de ser xingado, hein, rapaziada Para o Palmeiras Aí o Palmeiras voltando aí, né Do aquecimento do gramado E agora é a concentração total, né O jogador fica muito focado depois que volta aí do aquecimento do gramado Nós somos campeões do campeonato, caralho Eles vão nos campeonatos, caralho Eles vão nos campeonatos Eles vão nos campeonatos Caraca, esses tapas no peito aí devem ter doído, hein E aí é legal ver também o Abel abraçando todos os jogadores aí Antes de conversar com o time, né No vestiário, pô Isso aí mostra bastante do que é o Abel, rapaziada Quero pedir só uma coisa pra todo mundo Só uma coisa Muito breve Vamos deixar tudo dentro de campo, porra Tudo dentro de campo É mais uma oportunidade, caralho Todo mundo daria qualquer coisa pra estar mais um ano numa seminal de Libertadores, pô Vamos deixar tudo dentro de campo, porra Tudo Tudo Só isso que eu peço a vocês E façam só o que o senhor lhe disse Entreguem tudo dentro de campo Mas juntos Unidos Com família Com sacrifício E joguem futebol, caralho Mais ou menos, obrigado senhor por esta oportunidade Que isto é futebol É para isto que trabalhamos durante o ano inteiro Para ter esta oportunidade Vamos escutar desta oportunidade É, rapaziada, o bagulho é foda, hein Até arrepia, né Tava todo mundo muito focado aí antes do jogo, né É isso, é isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Vamos ligar Entra 11 e sai 11, vamos, hein Boa, boa A gente tem que nos respeitar, nós somos campeão da Libertadores Vamos jogar como campeão Vamos jogar como campeão Todo mundo falando aí, né, o atual campeão é a gente Então vamos colocar isso em campo também, né Deus salvou, Deus salvou o talento Agora a gente, porra, poder botar pra fora, botar pra fora Faz o melhor, o melhor, cara O melhor A gente nunca sabe no dia de amanhã se vai ter outra chance dessa Se vai ter uma oportunidade Então é hoje É hoje o nosso melhor É, rapaziada, esse, antes do jogo aí deve ser uma tensão absurda aí, né Dos jogadores Todo mundo muito focado, né O preparador de goleiro do Palmeiras, ele sempre bate muito no peito ali, né Chama muito também os jogadores ali, né A gente profetizar com a nossa boca E a gente realizar A gente ir pra campo e fazer o nosso melhor E antes eu falei Eu quero que todo mundo deixe o melhor dentro de campo E o nosso melhor hoje foi suficiente, graças a Deus Parabéns, hoje nós fomos um time copeiro, né Eu tinha falado antes de canteiro que veio em espanhol Mas nós fomos um time copeiro E... Vamos entender, pezinho no chão, muita humildade Ainda falta um jogo Com certeza o jogo mais difícil da temporada E a gente vai fazer de tudo pra viver o sobrenatural de Deus na nossa vida E agora, quer viver mais esse título Vamos, vamos Ê Luan Teve sorte também, Luan Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, porra, é Tem que respeitar, rapaziada Tem que respeitar o Verdão, tá bom É, isso aí Marcos Rocha Pena que você não joga final agora Aqui é Palmeiras, as pessoas tem que entender que aqui é Palmeiras, clube gigante, clube gigante. A gente não se entrega nunca, independente do resultado, da entrega, a entrega de cada um. É nóis, é nóis. Vamos! Não adianta. Tá, nós estamos lá na final de novo. Tira de Palmeiras! Palmeiras aqui é Palmeiras, porra! Muito bom. Aqui é Palmeiras! Tira de Palmeiras, hein? Essa trupe do Abel é foda, né rapaziada? Palmeiras! 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 Parabéns, guerreiro! Merece, viu? Tudo de bom. Ei, bota aí no stories aí que eu quero falar. Eu disse ali fora, agora o Du tava dando entrevista, eu disse ali fora que as pessoas podem até duvidar de nós, as pessoas podem duvidar da nossa capacidade, mas que ela nunca duvide o que Deus pode fazer por nós, aonde Deus pode nos levar, e hoje foi uma prova disso, a nossa confiança, a nossa esperança é sempre em Deus, porque Ele que nos dá força, Ele que nos deu esse talento, Ele que nos dá a condição de estar num clube que nem a gente tá hoje. E eu não sei se vamos ser campeão ou não sei, eu sei que grandes coisas o Senhor pode fazer por nós, e Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, e toda honra e toda glória seja dEle nesse momento. Boa, Everton. Nós somos grátis por mais essa decisão, e vamos com tudo, vamos de corpo, alma, e principalmente em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Pé no chão, vamos! 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 Boa, Dudu! Que graça! Ganhou o craque do jogo, Dudu! Então vamos comemorar, porque não é fácil chegar aqui, da semifinal do ano passado, só o Palmeiras chegou esse ano, então nós temos que valorizar esse grupo, valorizar esse clube, valorizar mais essa conquista, mas entender que ainda falta o principal que é o Galeote. Vamos lá, vamos lá! Vai ser um jogo difícil, mas a gente chegou até aqui, né rapaziada? Até o Galeote tava ali cantando, hein rapaziada? Apareceu o Galeote, hein? Olha ele aí, olha ele pulando aí. Galeote! 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 do Palmeiras, como que foi a festa, né, como eu disse, o vídeo completo, ainda tem umas partes, tá lá no Facebook do Atv do Palmeiras, tá no Facebook Watch, então vai lá assistir todo completo, beleza? Deixa esse like aí, fala o que você achou desse tipo de vídeo, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí também, beleza? Grande abraço pra todo mundo, rumo a final. É nóis, rapaziada, pé no chão, humildade, força, disciplina, garra, parece que eu vou jogar, né, mas não vou não, só vou torcer. Falou rapaziada, é nóis!